Qual foi o papel que você mais curtiu, que mais te marcou também? Eu perguntei do desfile que mais te marcou, qual foi o momento que mais te marcou, agora o papel, assim. Acho que foi o meu primeiro personagem grande que eu tive na televisão, que foi na novela Império. Que eu fiz a manicure naná. E, né, foi legal essa. Que eu fiz com o grande amigo querido, Ailton Graça. Ah, grande Ailton Graça, Maravilhoso. E eu ganhei prêmio de atriz de revelação com essa personagem. Então, acho que foi isso. Agora, me diz, meu amigo, deixa eu te falar uma dúvida aqui. Quando você sai com aquele negócio cheio de lantijola, negócio de vidro e tal, num enfiado ali, nem tatuí. Aquilo te machuca, não, menina? Porque eu, quando desfilo aqui nos bloquinhos, toda furadinha. Toda assada, toda cortadinha, né? Agora a Carlota, ela vai desfilar? Ela desfila com aqueles biquíni defunto. De quê? De quê que é o biquíni, Paulinho? O biquíni defunto é enterradão. Já viajou bastante, né, Vivi? Já. Não muito. Muito, mas... Turneia internacional, tu já fez? Já. Já fiz. Já fiz carnaval em Londres. Já passou algum perrengue? Na Argentina. Já foi pra Argentina? Se riu, lembrou. Se riu, lembrou. Você tem bolas de cristal? Não, eu tô me passando pelo ponto aqui. Ah, tá. Mas qual é essa parada da Argentina aí? Qual é essa situação? Cara, olha... Só eu mesmo, gente. Eu tava na Argentina, fui fazer o carnaval lá. E esse carnaval era o seguinte. A empresa daqui do Rio, que levava o carnaval, levava integrantes de várias escolas aqui do Rio pra fazer o carnaval lá. E a avenida lá era no autódromo, né? Só que o hotel que eu ficava não era perto, não dava pra ir andando. Tô eu lá, montada, com uma cabeça enorme, muito grande. E aí eu tô lá esperando e a minha assessora comigo, né? E nada do carro chegar, né? Eu tava esperando uma van, né? Porque eu já tava toda montada, eu tinha que ir num carro grande. Quando chega o carro, era um carro, tipo... Duas portas pra me pegar. E você toda... Aí eu tive que... Juro pra vocês, gente. Eu entrei... Eu fui assim. Eu juro, gente. Eu fui assim, ó. Vambora, vambora. Aí tá, tô aqui. Já chegou? Não. Tá chegando, tá chegando. Não podia, né? Levantar, porque não podia, gente. Então tá, chegou. Deu uma pane no carro. Ah, não. Juro que a porta não abria. Ah, meu... E com aquela cabeçona, cheia de coisa, não conseguia abrir a porta? Não conseguia abrir a porta. Eu tive que sair pelo vidro. Agora você imagine eu assim. Foi isso. Foi uma situação bem... Bem engraçada. Depois a gente ri no... Não, quando chegou o carro, eu fiquei pé da vida. Eu não vou entrar nesse carro, gente. Não tem condição nenhuma. Mas não tinha tempo, não tinha outro carro, eu tinha que entrar naquele carro mesmo. E aí foi desse jeito. O carro é complicado às vezes. Eu já tive carro pequeno, carro velho pra caramba. Aí decidi vender esse carro um dia, né? Porque eu tava pensando em evoluir. Aí coloquei uma placa nesse carro. Coloquei vendo. Aí no outro dia escreveram, duvido. Não, gente, é muito bom. O meu tinha vidro duráulico. Ah, só tinha nos pneus. Entendeu? E eu passei no pedágio uma vez. Passei no pedágio, o cara falou 5,50. Eu falei, vendo agora, irmão.